Fala galera, beleza? Mais um vídeo da nossa série aqui pra vocês. Mas antes de nós começarmos a série aqui, galera, passar um recadinho pra vocês que o Detona LD, ele viu aí que dá certo. Quanto mais jogadores passarem mensagem pra Supercell, galera, reclamando ou falando aí dos valores aqui referente aos diamantes, poderá ser diminuído os valores, né? Então, hoje está ali, ó, dos R$315,99, 14 mil diamantes. Esse valor aqui tá bem alto, galera, ele já chegou a ser R$249,00. Então, pra vocês verem aí que tem uma grande diferença. Então, quanto mais gente passar aí mensagem pra Supercell reclamando ou falando aí referente aos valores aí dos diamantes, a grande probabilidade de baixarem. Então, vamos lá, galera, quem compra diamante aí é um bom recurso. Eu não compro, mas vamos lá, quem compra vai ajudar bastante, né? Então, vamos lá aqui, galera. Já estamos com todas as lanchas aqui, ó, nível 14. Já não dá pra upar mais nada. Aqui também temos a lancha... Ah, o lancha... a canhoneira para nível 15. E o que sobrou aqui, galera, praticamente pra upar, porque vocês vejam aqui a tropa principal que eu estou utilizando já upei e ficou aqui o nosso amigo guerreiro pra trás, né? Então, vamos upar ele aí mais pra frente. Só que aqui nós vamos upar aqui o arsenal e já estamos quase chegando aqui, galera. Precisamos aí de 142 de ferro, precisamos de 590 de madeira, 510 de pedra. Pedra é o que mais está precisando aqui. Então, vamos lá, vamos começar resgatando aqui os nossos recursos aqui. Vamos fazer aqui uma estatuazinha. Vamos recolher aqui os nossos recursos também. Beleza. Vamos pegar esse aqui de 30 mil, galera, porque aqui já vai eliminar ali o ferro, né? Que pedra, Alex? É o ferro. Olha aí, galera, ó. Já a pedra já foi-se embora. Aí nós temos aqui diamantes, temos ouro também e temos aqui madeira. Madeira praticamente já está finalizado. Vamos pegar aqui o diamante aqui, galera. Então, pegamos ali o diamante. Beleza. Vamos aqui. Temos aqui também. Aqui temos diamante, temos ouro, temos pedra. Então, vamos pegar aqui o diamante também. Olha aí, ó. Então, fechou. Agora, vamos lá para os nossos ataques. Esse cara aqui é um nível 41 e eu sou nível 33. Tem raio laser aqui. Vamos ver se nós conseguimos derrubar esse cara. Ele é um QG nível 16, galera. Vamos lá. Primeiramente aqui, ó. Sem muita frescura aqui, praticamente, galera. É vocês pegarem aqui os guerreiros e soltarem aqui, ó. Olha lá. Eles vão sozinhos ali para debaixo da fumaça. Bem sossegando. Agora, olha lá, ó. Puxa lá perto do raio laser. Para aí de disparar, raio laser. E agora, vamos puxar aqui para o lado aí, ó. Para o QG. A fumaça está acabando. Olha aí. E vai-se embora. Detona tudo aí. Vamos lá. E falta um pouquinho. Falta só mais um pouquinho. E, bum, está finalizado um cara nível 41, galera. Para vocês verem aí que dá para derrubar com os guerreiros nível 8. Se eu não me engano, eles estão no nível 8, galera. Vamos dar uma confirmada aqui. Vamos lá. Vamos recuperar aqui a tropa. Vamos ver aqui como que está aqui os nossos amigos guerreiros. Guerreiros nível 8. Derrubando o QG nível 16, galera. Por isso que eu falo para vocês. Foquem no ataque. Por isso que a série está sendo feita, galera. Para vocês focarem no ataque. Não tenha defesa. Olha só. Eu estava atacando um pouquinho antes aqui. Olha só o quanto de recurso que eu tenho. E vou conseguir upar tranquilamente em menos de 30 minutos aqui o arsenal. Então, para vocês verem aí que dá oportunidade sim, com certeza. O que eu vou fazer com esse ouro que eu tenho ali? Eu vou abrir as nuvens, né? As nuvens que tem aqui ainda. Peguei esse cara aqui. Meu pai amado! O cara aqui é nível 14. Tem muita pedra. Mas ele está online. Vamos esperar ele. Olha, ele está atacando de guerreiros também, galera. Olha ali, olha. Está atacando de guerreiros. Olha. Lanches nível 14. QG 14 também. Olha aí, olha. Praticamente do mesmo jeito que eu estou aí, olha. Só as estátuas dele aí que é um pouquinho melhores que a minha aí, olha. Ah, não vale isso, né? Mas tudo bem. Vamos tentar atacar ele aqui. Não deu para atacar. Então, vamos atacar o nosso amigo aqui, olha. Com a de 39. Bora lá. Vamos atacar o cara aqui. Mas eu não recuperei essa... Ah, meu pai amado! Vorta! Não recuperei a tropa, galera. Como que você quer atacar, Alex, sem recuperar a tropa? Vamos lá. Agora sim. Aqui, galera. Para vocês não gastarem muita energia, olha. Vocês fazem assim, olha. Vocês soltam ali a tropa. Bem ali na pontinha, olha. Agora ela começa a vir retinha ali. Agora vocês pegam e jogam a fumaça, olha. Economiza a fumaça para caramba, galera. Vocês fazendo isso. Agora puxa ali a tropa. E agora aqui, galera. Está terminando ali a fumaça. Terminou a fumaça. E vai simbora aqui. E jogamos mais um choque. E vai! E vai! E finalizado! Aí mais uma, galera. Nível 39. E a gente aí é nível 33. Guerreiros. Nível 8, galera. Nível 8 derrubando o QG16 aí. Para vocês verem aí que é muito eficiente essa troca. Olha só, galera. Estamos chegando aqui, ó. 510. 509. De pedra. Nós vamos... Aqui vamos fazer mais um ataque. Esse cara aqui eu quero guardar, galera. Ele tem muito recurso. Deixa ele ali. Vamos pegar aqui, ó. Vamos atacar uma ilha... Uma ilha offline aqui para finalizar agora. Esses aqui... Vai simbora. Se nós vamos conseguir aqui... Lascou tudo. Olha lá. Os danados se espalhou aí, galera. Lá simbora é a fumaça. Joga choque. Joga kit médico. Mas tá muito forte, galera. Tá muito forte. E tá indo a tropa para o Beleléu. E vai. Ó, que gerdanado de forte. Tá aí, finalizado. Essa base aqui foi mais... Parece mais forte que as bases normais aqui, galera. Olha, perdi 14 guerreiros. Meu pai. Então tá aí, galera. Subiu de nível de novo. Vamos recuperar aqui a tropa. E tá aí. Finalizado, galera. Ulpando aqui o arsenal sem utilizar nenhum pouquinho de diamante. Sobrando ali um monte de recurso ainda. Pra gente continuar as construções. Então tá aí, galera. Mais uma dica aí pra vocês. Atacando aqui e farmando recursos em menos de 30 minutos. Eu praticamente aqui, galera. Foi rapidinho. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço a todos. E BOOM!